Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia, fotografado em Betel Speach, perto de Auckland, foto, Paul, Fiona Goddard, Getty Images, o Papo Al, Getty Images e Stefan Rousseau, Pai Images via Getty Images dona de um sorriso radiante, a Neozelandesa Jacinda Ardern, 37 anos, é a principal responsável por uma onda de entusiasmo em seu país, a chamada Jacinda Mania. Após se tornar a mais jovem primeira ministra mulher do mundo. Em uma agradável manhã de verão, ainda não concluídos os primeiros 100 dias do mandato que teve início em 26 de outubro passado e um mês antes de anunciar que ela e seu parceiro, Clark Garford, estavam esperando o primeiro filho, o nascimento está previsto para meados. Deste mês, a equipe da primeira ministra nos conseguiu espaço em sua agenda lotada para um chá. Jacinda abre as portas de sua casa terra de tijolos vermelhos, em Auckland, usando uma saia preta que ela mesma fez durante as férias e uma camisa de seda creme. Tire os sapatos, o tapete é de pluche, ela diz, com o orgulho típico de uma jovem em início de carreira que acaba de reformar a primeira casa. Não fosse pelo detalhe dos seguranças em frente à garagem, você nem perceberia que a líder de um país mora ali. Jacinda Ardern e nas ruas de Auckland, em fevereiro passado, celebrando o orgulho LGBTQ, foto, Paul, Fiona Godal, GT Images, Opa Paul, GT Images e Stefan Rousseau, Pai Images via GT Images Garford, famoso por apresentar um programa de pesca na TV, está trabalhando em um laptop na mesa de jantar. O casal mora há dois anos no endereço e adotou um gato ruivo malhado chamado Padles, que virou estrela nas redes sociais graças ao seu miado queixoso, que o mundo conheceu quando o bichano invadiu a sala de Jacinda no exato momento em que a neozelandesa recebeu o seu primeiro telefonema do presidente Donald Trump. Infelizmente, Padles, ou o primeiro gato, como ficou conhecido no país, foi atropelado, em novembro, mas sua tigelinha de comida ainda está embaixo da mesa, em sua memória. Com o ex-presidente americano Barack Obama em sua primeira visita à Nova Zelândia este ano, foto, Paul, Fiona Godal, GT Images, Opa Paul, GT Images e Stefan Rousseau, Pai Images via GT Images no outono passado, Jacinda participou do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, no qual Trump parece ter confundido a neozelandesa com Sophie Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Jacinda comentou a história com um amigo comediante, que, de pronto, contou a passagem ao vivo no rádio. Num jantar da PEC, Trump apontou para Jacinda e, referindo-se aos resultados da eleição da Nova Zelândia, disse, essa senhora causou muita chateação em seu país. A resposta dela? Ninguém marchou em protesto quando eu fui eleita. Jacinda tem consciência do que a primeira ministra da Nova Zelândia, um país com uma população de menos de 5 milhões de habitantes, pode alcançar no cenário mundial. Somos pequenos, diz ela, mas fazemos a nossa parte ao defender aquilo em que acreditamos. Aponta a política de desarmamento nuclear de longa data como um exemplo e quer ter essa mesma liderança nas ações em torno das alterações climáticas. Estamos cercados por nações insulares que sentirão o impacto da mudança do clima. Por isso, vejo que temos essa responsabilidade. É claro que a Nova Zelândia é, no geral, uma pequena contribuinte para o aquecimento do planeta, mas, ainda assim, setores com alta emissão de carbono, como a agricultura, a horticultura e a silvicultura, estão entre os mais importantes do país. A coisa mais difícil para nós é diminuir e compensar nossas emissões agrícolas, diz ela. Se encontrarmos uma maneira para isso, mostraremos aos outros países como fazer também. Jacinda teve uma ascensão surpreendente, diz Brice Eduardes, comentarista político do jornal New Zealand Herald. Em julho do ano passado, Andreu Ritli, líder do Partido Trabalhista, frequentemente descrito como um bom sujeito, mas antiquado, percebeu que não havia como derrotar o Partido Nacional da Nova Zelândia nas eleições de setembro seguinte. Pelo menos, não com ele no comando, em 26 de julho, sentou-se com Jacinda, que estava no parlamento há praticamente uma década, e propôs que ela assumisse o desafio. Daquelas que, de tão leal que é, ainda escreve para os amigos de infância, ela disse a Litte que ele deveria aguentar um pouco. Mas ele estava decidido. Seis dias depois, renunciou, e Ardenco incumbida de conseguir o impossível, vencer uma eleição com as campanhas já em curso e na qual o índice de aprovação de seu partido não passava dos 20% ponto Jacinda com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e Sadiq Khan, defeito de Londres. Foto, Paul, Fiona Goddard, Getty Images, Opa Paul, Getty Images e Estefan Rousseau, Pai Images via Getty Images. Outra complicação para o partido era que Jacinda não queria o cargo naquele momento. Vinda de uma família mormon muito unida, sua ideia era ter o primeiro filho. Ela e Guy Ford estavam planejando procurar ajuda médica, algo que foi dito ao casal que seria necessário. Mas, apenas três semanas após sua vitória de virada nas eleições, eles descobriram que a natureza havia feito seu papel, e o bebê já estava a caminho. Claro que eu só rimos, porque não podia haver mais nada que tornasse meu ano ainda mais ocupado. Mas eu não sou a primeira mulher no mundo a realizar múltiplas tarefas. Ela anunciou no Twitter que continuaria como primeira-ministra, após tirar seis semanas de licença à maternidade, e que Guy Ford assumiria as responsabilidades da casa e se tornaria pai em tempo integral. Os neozelandeses amaram a surpreendente notícia. Como um tweet que se espalhou na época, esta é mais uma chance para Altearoa mostrar ao mundo como o futuro pode ser. Altearoa significa Nova Zelândia e Maori, língua nativa do país. No dia de nosso encontro em Altearoa, seguimos juntas para o campus do UNITEC Institute of Technology, onde Jacinda era palestrante de um evento dedicado a mulheres na liderança. No caminho, um jovem estudante grita, sou um grande fã, Jacinda. Na faculdade, mais de 150 mulheres abordam a primeira-ministra pedindo uma selfie. No encontro, revela uma aspiração de infância, ser palhaça. Tudo que eu já pensei em fazer o foi, de certa forma, com a intenção de ajudar as pessoas, explica, lembrando a plateia de que ela é uma garota do interior e apenas a segunda em sua família é para a universidade. Eu não pensava que seria a primeira-ministra, nunca considerei isso antes. Mas esse é o poder de dizer sim, porque sempre haverá um momento em que alguém vai te pedir para fazer algo além de sua zona de conforto. Eu não sou a única. A Nova Zelândia já teve duas primeiras ministras mulheres, mas nenhuma delas fez com que esse momento fosse tão contagiante quanto Jacinda, cujo slogan eleitoral dizia, Let's do this. Ela toca em questões como pobreza e falta de moradia em seu país com uma mistura de franqueza e coragem. A Jacinda se comunica com o certo radicalismo que faz parte do zeigeste atual, diz Eguardes, comentarista político do Herald. Ajuda muito que esse grito esteja a partir de uma casa de três quartos sem luxos. Também ajuda que a primeira-ministra, filha de um policial com uma funcionária de cantina escolar, tenha crescido ao sul de Auckland, na região de Oacato, que é de classe trabalhadora e conservadora. Em paralelo a seus empregos formais, seus pais cultivavam maçãs e peras para exportação. Ela ajudava a dirigir o trator, depois da escola. A primeira-ministra iniciou sua caminhada rumo ao poder no ensino médio, quando se juntou ao Partido Trabalhista da Nova Zelândia aos 17 anos. Seu despertar para a política aconteceu graças à realidade que via em sua comunidade rural, dependência de drogas e álcool, amigos de escola que não tinham o que almoçar, vizinhos atingidos pela pobreza que cometeram suicídio. Foi, então, estudar política e relações públicas na Universidade de Oacato. Em 2008, aos 28 anos, foi eleita como a mais jovem membro do parlamento da Nova Zelândia e tem sido considerada a estrela mais brilhante do Partido Trabalhista desde então. No entanto, às vezes ainda fala como motocidero. Eu poderia ter encontrado outras maneiras de satisfazer minha ambição, que não fosse ser primeira-ministra, diz. No palácio de Buckingham, em abril, foto, Paul, Fiona Goddard, Getty Images, o Papo All, Getty Images e Estefan Rousseau, Pai Images via Getty Images. As exigências do trabalho significam que a lei e a forma autentí do tempo de acompanhar seus programas de TV favoritos, como Lau e Order, muito menos ir ao teatro ou a um show. Os rumores de que Jacinda foi DJ na universidade são, ela diz, exagerados. Eu sou uma selecionadora de músicas, define, enquanto me mostra a sua coleção de CDs de rock alternativo dos anos 90. Ela e o marido costumavam fazer viagens de pesca e, depois, preparavam elaborados jantares com os peixes. Agora, Garfor faz a maioria dos pratos. Ela é conhecida por pular refeições, por isso, meu trabalho mais importante é garantir que se alimente adequadamente, diz. Quando pergunto à primeira-ministra como Garfor lida com um relacionamento vivido sob os holofotes, ela diz com um sorriso maroto, sua namorada anterior estava no elenco de Shortland Street, a principal série de TV da Nova Zelândia. Então, tudo bem. Poucos dias depois do nosso encontro, Jacinda ofereceu, ao lado de Garford, um churrasco numa tarde de sábado para líderes do partido trabalhista, num clube de rugby. Ela está vestida casualmente e, como de costume, elege marcas locais, calças André Amorori, sapatos Arbeardes. Eles parecem chinelos masculinos, mas são confortáveis. Ela agradece aos fiéis seguidores do partido por todo o trabalho e pede que reflitam sobre como é emocionante termos essa oportunidade de mudança. Jacinda sempre sustentou que gostaria que sua marca na política fosse a gentileza, e é possível sentir essa energia no ar, um clima otimista e afável. Vai levar algum tempo, diz ela, mas, enquanto isso, espero que as pessoas sintam algo diferente no governo. Tradução, Luciana Fátima Cabelo, Alain tem maquiagem, Juliane Campebel, editor de moda, Katrin Melle e curte o conteúdo da Vogue. Ele está no nosso app e agora também no Globo Mais, o app que é muito mais do que uma banca. Nele você tem acesso a um conteúdo exclusivo em tempo real e as edições das melhores publicações do Brasil. Cadastre-se agora e experimente 30 dias grátis.